Música Bem, estamos de volta, disse bem? Falei tudo? Sim Ficou alguma coisa nebulosa ou incompleta? Não, agora vamos continuar o capítulo 13 Vire a página, ou melhor, você estava no capítulo 12, agora vai começar o 13 Então leia o comecinho apenas Capítulo 13, versículo 1 Havia em Antioquia, na igreja local Antioquia da Síria Na igreja local, profetas e doutores Barnabé, Simeão, cognominado Níger Lúcio de Sirene e ainda Manaém Companheiro de infância do tetrarca Herodes E salvo Celebrando eles o culto em honra do Senhor E jejuando, disse-lhes o Espírito Santo Como é que o Espírito Santo lhes falou? Através de um profeta, evidentemente Separai para mim Barnabé e Saulo Para a obra a qual os destinei Então, depois de terem jejuado e orado Impuseram-lhes as mãos e despediram-nos Bem, pare aí Pelo menos uma pequena pausa, uma primeira pausa Jerusalém E nós já vimos Se tornava sempre mais uma comunidade fechada Fechada por judeus cristãos tradicionalistas Os helenistas, quando foram expulsos De Jerusalém No capítulo oitavo isto foi visto Tomaram diversos rumos E uns foram parar em Antioquia da Síria Uma cidade fundada por Antioquia Por volta de 300 antes de Cristo A foz de um rio importante Bom, lá começou o primeiro contato de massa De gente indeterminada De gente anônima Não mais Cornélio Tentando, mostrando simpatias pelo cristianismo E por que simpatias? Porque você sabe Que os judeus Tinham a cumprir 600 e mais preceitos Bom, uma boa parte era dos sacerdotes Mas os fariseus tentavam incutir Esses preceitos e sacerdotais Na plebe Em geral Sabe? E muitos desses Desses preceitos Chocavam Com a mentalidade mais liberal Mais É, mais aberta Dos pagãos Por exemplo E eu já devo ter falado isso A comida coxer Que não é só Abster-se de carne de porco, não É todo Um Modo de comer Que está por detrás disso Até hoje Quando se vai A Palestina Jerusalém, por exemplo E eu Passo por isso também Não se pode misturar leite com carne Está no deuteronômio Não se pode Então tem que ter uma geladeira para carne E outra geladeira para leite Não se pode misturar os pratos De um e de outro Não se pode misturar os talheres Existem duas cozinhas Completas Para uma coisa e para outra coisa Modos de cozinhar Modos de preparar A alimentação Apenas aquilo Que no Levítico Se chama de puro Animais estrangulados Ou Com o sangue Não se pode tocar Isso aí Para os pagãos Era uma exigência Um tanto assim Descabida Eles eram Mais racionais Na alimentação Do que os judeus Até o dia de hoje Você sabe que quando se vai A um bom hotel em Jerusalém E eu faço sempre Essas experiências Levando grupos Tem um elevador Chamado Lift Elevador em inglês Ou elevator E shabat lift Elevador do sábado Não se pode apertar o botão Do andar Ele para Ele para de andar em andar Para você entrar ou sair Sem apertar o botão Não se pode riscar fósforo Não se pode tomar Leite quente No café da manhã Do shabat Do sábado Até hoje Ou seja Não se pode fazer nada Que pressupunha esforço Por parte do ser humano Não é só esforço Não São normas Do levítico Que tiveram a sua valida No passado Mas agora São Para nós cristãos Ao menos Um tanto Irracionais Nós Respeitamos Perfeitamente A opção deles Mas a comida Para nós Está secularizada Tais razões Levou a igreja De Jerusalém A se tornar Menos querida Menos simpatizante Menos Pelo menos Levou a igreja Não Se abrir Para não Judeus Abria para Judeus Ou melhor Cristo sim Mas A sombra De Moisés Então Aqueles Que pertenciam A comunidade Cristã De Jerusalém Mantinham Um bom diálogo Com os judeus Aderiam Ao Cristo Mas aquele Cristo Do evangelho De Mateus Que sempre Volta a Moisés Sempre volta A Torá E tinha muita Dificuldade De criar diálogo Com outros povos É isso? É isso E mais coisas Ainda Não é? E mais coisas Que aconteceram Um pouco depois De Mateus Por exemplo A cristologia Sempre mais elevada A colocar Jesus Na esfera do divino Isso por parte Da comunidade De Jerusalém Não, não, não Por parte Das outras comunidades Imagina Para um judeu No evangelho de João Se vê isso claramente Imagina um judeu Imaginar Que um Condenado E executado Pelos romanos Na sua capital Como um sacrílico Um enganador Era Deus O capítulo 6 Do evangelho de João Deveria escandalizá-los bem É, esse era o segundo motivo Comer a carne Daquele homem Beber sangue De um ser humano Isso é impensável Para um judeu Que vive da Torá Que vive do livro Do Levítico Tudo isso Fez com que Se separassem Se fossem separando Sempre mais Uma da outra Agora A separação total A separação definitiva Se deu A época de João No final do século Na virada do século É, por volta do ano É, por volta do ano Na virada do século Aí Se tornaram Duas Dois movimentos Religiosos Distintos E opostos E lamentavelmente Digladeando-se Entre eles Para se honrar Melhor a Deus Quem o honra Melhor Os judeus Ou os cristãos Depois o cristianismo Claro Nessa empreitada Aí Ganhou, né Olhando A expansão Pastoral Territorial A adição Os judeus Nunca foram muito Proselitistas Não No passado Um pouco mais Hoje eles não são Proselitistas Os judeus não querem Fazer proselitismo Não fazem Não fazem missão São missionários Nada, nada, nada Quem nasceu judeu É judeu Quem não nasceu judeu Se quiser Eles aceitam Mas fazer missão Como nós fazemos Para engajar O evangelho E chamar E convidar Isso aí Eles nunca fizeram Não é uma religião Missionária O judaísmo Mais ou menos Como o budismo E algumas religiões orientais Que também não são Lá muito missionárias Não Quem é É Quem não é Não é Certo? Muito bem Está claro? Agora Falta Explicar uma coisa Paulo aparece aí Na lista dos catequistas De Antioquia De onde ele veio? E ainda aparece com seu primeiro nome Saulo De onde veio Paulo Parar aí Na igreja de Antioquia Em Jerusalém Sabemos que ele esteve Já Uma vez Pelo menos Uma vez Com Pedro Quinze dias Mas Agora De onde veio? Veio da Cilícia Veio da terra dele Veio de Tarso Veio depois de alguns anos A meu ver De Uma espécie De exílio Ou silêncio Forçado Pela própria igreja De Jerusalém Foi Barnabé Que o trouxe De volta Para ser catequista Na igreja De Antioquia Que era uma igreja Mais aberta Sem as amarras De Jerusalém Mas isto é uma outra história Que fica para O domingo Seguinte Se Deus quiser Muito obrigado A todos Uma boa semana E Para aqueles Que estão em férias Continuem Curtindo Os seus dias De repouso Merecidos A você E a sua família Um abençoado domingo Uma boa semana Fique na paz Do Senhor Um abençoado domingo Um abençoado domingo Um abençoado domingo